Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Os valores do seguro obrigatório, o DPVAT, serão reduzidos em 2017. No ano que vem, eles foram publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A gente acompanha agora esses valores do seguro, de como era e de como vai ficar esse seguro obrigatório DPVAT 2017. Olha só, para automóveis, de R$ 101,10 para R$ 63,69. Para as motocicletas, de R$ 286,00 para R$ 180,00. Caminhões e caminhonetes, de R$ 105,81 para R$ 66,66. E para os ciclomotores, as cinquentinhas, como são conhecidas, de R$ 130,00 para R$ 81,90. Os valores para ônibus e micro-ônibus, com ou sem cobrança de frete e lotação, também mudaram. Eles podem ser consultados na página SUSEP com s.gov.br. Mais de 400 famílias receberam a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, nesta quarta-feira, em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. O presidente Michel Temer participou da cerimônia. Os anos de aperto morando numa região que vira e mexe e tem alagamento, acabaram. Foram sete anos de espera, mas finalmente a família da Rosilene recebeu as chaves da casa própria. O presidente Michel Temer acompanhou a primeira visita ao imóvel. Há poucos dias do Natal, o apartamento ainda veio mobiliado. Um presente tanto que enche de emoção a ajudante geral, desempregada há três meses. Para mim já não esperava mais. Aí, esse ano, graças a Deus, quando chegou a carta em casa, as moças da habitação me ligaram. Foi uma alegria, né? Foi uma alegria. Falei, foi meu sonho. E essa é apenas uma das mais de 400 famílias que vão começar 2017 morando nos residenciais Itapeti e IP. São quase 1.700 pessoas beneficiadas. Os dois residenciais entregues aqui em Mogi das Cruzes somam 420 apartamentos e investimentos de 37 milhões de reais. Em todo o país, desde maio, já foram entregues mais de 170 mil unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 700 mil brasileiros entraram nessas habitações. Não é um programa habitacional. Programa habitacional, as pessoas vão e compram casa. É um programa social e um dos maiores programas do mundo que segue firme. As famílias da faixa 1 do programa, que tem até 1.800 reais de renda bruta mensal, vão pagar mensalidades que variam entre 80 e 270 reais. O presidente da Caixa destacou a importância de manter o pagamento em dia. Além de cuidar, de pagar essa prestação em dia, que vai ajudar outras famílias a terem acesso à moradia. Eu faço o último pedido. Para você não vender, para você não alugar, para você não trocar esse imóvel. Já o presidente Michel Temer destacou que o governo trabalha para colocar o país nos trilhos. O meu sonho hoje é, nesses dois anos, colocar o Brasil nos trilhos. Mas quero cumprimentar as 170 mil famílias, não é isso? Que de maio para cá acabaram recebendo novas habitações em todo o Brasil. E quero cumprimentar para o futuro as 500 mil famílias que resultarão das construções que serão feitas este ano de 2017. E não são só os grandes centros urbanos que são beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida. A gente vai agora a Salgueiro, em Pernambuco, conhecer de perto moradores que estão prestes a realizar o sonho da casa própria. A reportagem é de João Pedro Neto e Alexandre Silva. Residência, casa, lar. Na cidade ou no interior, os nomes são vários para um dos lugares mais importantes na vida de uma pessoa. Mais que uma estrutura, a moradia é um direito social do cidadão. Mas a falta de habitações adequadas para todos é uma realidade. Mais evidente em grandes centros, também afeta cidades menores, como o município de Salgueiro, no sertão pernambucano. Como polo regional, tem crescido e se desenvolvido e hoje soma cerca de 60 mil habitantes. Só que quase 5 mil pessoas não moravam com condições adequadas. É o caso da empregada doméstica Edivânia Santos, que vive com marido, filhas e neto. Edivânia diz que, em breve, a palavra lar vai ganhar um outro significado. Ela é uma das contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, no residencial São Francisco, destinado a famílias de baixa renda. Vai mudar muitas coisas na minha vida, na vida de minhas filhas, na vida do meu marido, porque aqui é meu. O condomínio está quase pronto para ser entregue. Todo abastecido com energia solar, o residencial vai contar com escola, posto de saúde e associação. Além de ajudar famílias de baixa renda no acesso à casa própria, o programa Minha Casa Minha Vida garante as condições para uma moradia digna. Os condomínios são entregues com infraestrutura completa, urbanizados, com pavimentação, redes de água, esgoto e energia elétrica. Só que, nesse conjunto, cerca de 4 mil pessoas vão ser beneficiadas. Segundo a secretária de desenvolvimento urbano e obras de Salgueiro, o programa gera emprego, renda e desenvolvimento para o município. É uma média de geração de empregos que chega a 300, 400 no momento de maior pique da obra. Então, são 400 famílias que estão com renda garantida durante um determinado período, que não é um período tão curto. Ele gera renda, ele gera autonomia para essas famílias, ele ajuda nesse processo de crescimento também do município, porque a renda é gerada, a renda circula dentro do município e aí vai beneficiando diversos outros setores. Ver a casa que vai morar quase pronta deixa a vendedora Sônia quase sem palavras. Ela sabe que está perto de dar um passo que vai mudar a sua vida. Vai mudar muito. Primeiro lugar, vou sair do aluguel, já venho pagando aluguel há 10 anos. E assim, é um desejo, um sonho para realizar, da casa própria. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continuem com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.